Ó, pediram pra apresentar a porra do grupo de jogo, então... Porra, não viu? É, Rogério, o mestre. Quanto tempo você joga, Saladinho? Ah, não faz pergunta difícil. Não, fala pras pessoas que não te conhecem, não pode deixar de ser metido. Eu perdi a conta em 15 anos. 15 anos, então. Eu perdi a conta em 15 anos. Esse é o Roberto, nosso músculo do grupo. Quanto tempo você joga, Roberto? É igual você. Então, quanto tempo eu jogo? Não sei. Eu tava bêbado, eu não lembro. 10 anos? 14? Não sei. Ele só joga de fighter esse bosta. Chinês. Não é só fighter. Fala. Esse é o famoso Shen. Fala. Shen, do que você vai jogar hoje? Só pra pessoa... Não. Quantas classes você vai conseguir enfiar em terceiro nível? Só pras pessoas terem uma noção. Um máximo de três. Você vai fazer clérigo de Osiris também? Não pode. Não, entre um, dois, três. Ele não deixa. Ele é muito restrito. É, por que será, né? Esse é o famoso Sandro da Holy Avengers. Meu semestre oficial. Você cala a boca que eu tô filmando, pô. Sando, quanto tempo você joga? 15 anos mais. Você já mestrou quantas aventuras pra gente? 20. Esse é o Calvins de 29, caramba. Isso é 89? Isso é 87. É, pior que foi isso. Esse é o lendário Marcelo Cassaro, agora com costeletas. Eu tô com 39. Tá... Disfarçado de Elvis. Colin Elvins. Guba. Como que não sabe. Cassaro, faça uma declaração em japonês para os nossos... telespectadores. Não que eles vão entender. Tudo bem. Eu vou até chamar... Cassaro desu. Isso aí. Cassaro desu.